Agora estamos no final do almoço e o Renato abriu a manhã... Em Itália 3 e Brasília 0! Vá a cagare! Quanto litro deu? 3 litros, né? Abriu 3 litros e o Matusalém... Eu nunca sei o que é um Matusalém, esses negócios aí. E de qualquer maneira abriu um 3 litros de barbaresco, o Renato Fenocchio, que é de 2005, espetacular. A conversa e a quantidade de copos que se vê na mesa, se percebe que todo mundo já está mais ou menos pronto para puxar uma cama, né? Agora esse vinho realmente é sensacional. Sensacional! Renato está fazendo uma faca ali... Dis Brasília 3... Brasília... Bacalhão... Mas é bacalhão portuguesa. Bello, bel vino, eh? Esse é o Pepe... Um cachorro que bebeu um copo de barbaresco e já está bebando.